E fala aí moleque ali, tudo beleza? Aqui eu sou o Manoel e vim pra mais um vídeo, mais um episódio de Moda Carreira Treinador aqui pro canal E já no começo do vídeo, já peço o like de vocês aí, clica aí no gostei e também se inscreve aqui no canal, beleza? Se você não é inscrito. E vamos aqui ver o que tem no episódio de hoje, vamos nessa Tem um jogo contra o Sandro, ele vai fechar o mês, depois no próximo mês tem um monte de reglaba Pela Euroleague, vou tentar ir bem nesse primeiro pra simular, esse segundo é aquele mesmo... Ah não, nem vai precisar, porque vai ter um jogo contra o Sunderland que eu nem tinha visto aqui Ou seja, vai ter Sunderland, Sunderland e Borussia Mönchengladbach Se eu for mesmo, já simulo nesse mesmo episódio esse jogo aqui Vamos nessa aqui pro jogo contra o Sunderland, estamos ali na 13ª colocação O Sunderland está... O Sunderland está lá na zona de rebaixamento, 18º Então acho que vai ser um jogo sem muitos problemas, né? Vamos nessa Beleza, vamos com o time reserva para o jogo contra o Sunderland Limpo, 5 minutos, eu acho que já está tudo ok, galera Bora lá, fora de casa contra o Sunderland O time reserva acho que vai dar conta do recado que o Sunderland está lá na zona de rebaixamento E nós temos a obrigação de vencer, bora lá Beleza, vamos nessa Jogo contra o Sunderland fora de casa Eu acho que o time reserva é mais do que capaz de vencer o Sunderland O time reserva já provou que é muito bom, né? Dando 3x0 no Spartak de Moscou E o Borussia, pra quem não sabe, está reclamando que é mais tempo em campo, né, velho? O Sunderland está tendo a chance, bora Agora não decepciona aí, eu te botei em campo e bora lá pro jogo O Sunderland vindo para o ataque, toquei Ah, cara Estava sem ângulo, chutou todo mascado, bora Bora já está muito fraco, velho Ó, cruzamento pra área Pelo amor de Deus, cara Não dá pra encaixar não, foi um cruzamento, velho Imagina um jogo feio, cara Ah, acabou o primeiro tempo Que jogo horripilante, mano Vamos ver as estatísticas Porque esse não merece, né, cara? Pelo amor de Deus, velho Eventos do jogo Mano, olha que coisa ridícula, velho Nossa, que merda Ah, velho, que maravilha Não, cara Fite pro gol, pra fora Meu pai do céu Eu não percebi que o Alenco Reza era tão fraco assim, não, cara Tinha jogado bem no outro episódio Tão atrapalhado aqui, né, cara Vamos nessa O Brian Galdi mandou no Bora Ah, ele vai perder E o goleirão do Sunderland pega O Bora também tá uma beleza Agora tá reclamando e não tá jogando nada E mandei o cruzamento pra área Sobe de cabeça, o zagueiro tira, velho Vai no nó, velho Vamos ver se tem uma jogada boa aqui Entrou na zaga, chutou pro gol O goleiro pega, velho Olha, eu tenho que tocar Cara, não vai dar, mano Ó, tu aqui no Ryan Faz o gol Gool 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 Weston United Aos 90 minutos, Ryan Galdi consegue abrir o placar, mano Partida mais ridícula, a partida mais feia da história da série Cara, foi uma partida muito feia Não teve lance nenhum pra nenhum dos dois lados Mas agora consegui marcar, velho Até que enfim, mano Sem patasse com esse time, velho Tá de brincadeira O time tá na zona de rebaixamento Ó, acabou já a partida aqui É três pontos que ninguém mereceu O Weston Jogou muito mal, cara Vamos ver as estatísticas Olha as notas, cara O melhor foi o MacArthur com 7,7 Olha as estatísticas Tá de brincadeira, né, cara? O Borja jogou mal pra caramba Eu já vou com ele, hein, com o titular, né Porque por favor, né, mano Por favor As chances de cargo em seleção Colômbia e Noruega Ó, Colômbia, cara É melhor do que o País de Gales Eu ia para a Colômbia se eu recebesse E o Bayern vai ficar fora por três meses Cara, eu não vi ele se lesionando, né Mas beleza Vamos nessa aqui pro jogo contra o Southampton Com o time titular Deixa eu ver Se tem tempo suficiente É, tem quatro dias pra descansar Então tá bom Beleza, galera Vamos nessa Esse é um jogo muito diferente do que o jogo que vocês acabaram de ver, né Vamos nessa Se ainda continua sendo fora de casa Bora lá Ih, mano Que tempo feio, cara Pra jogo Olha lá, mano Tá caindo uma chuva E tá muito escuro também, velho Final de tarde com chuva Vai ser muito difícil de jogar, né, cara Acho que é um adversário mais difícil do que o Southampton Vai ser a chuva até Nem sei que posição tá o Southampton na tabela E o Southampton está na 15ª colocação É, está abaixo de nós ainda, né, velho Vamos nessa saída de bola O Southampton Vamos nessa em busca da vitória Vem chegando gente na área Vai de cabeça Que cabecinho feio, velho Nem vi quem foi Não ganhou lateral Só que não aparece Vamos nessa Toquei aqui Cresswell mandou pra área Vai de cabeça Feio demais, cara Mas eu vou tentar Mandei pra área O goleiro do Southampton Pega ela, velho Que defesasse Morrendo no puro reflexo E o Marshall Buscou no ataque novamente Cruzou pra área Chegou dando de cabeça O goleiro novamente Pitou, velho Faz o gol Faz o gol Jante pro gol Que lance, maluco O goleiro do Weston United Ah, cançaram a nogumito, cara E que lance maluco foi esse, cara Que lance, cara É, mas ainda bem que no final Sai o gol E dá 1x0 pro Weston Cara, zaga, eles estão na muralha, velho E eu tô pro gol pra fora O Robotei vai fazer o gol 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 Do Weston United Jonathan Carrer, velho Excelente Roubei a bola E faz o segundo gol Do Weston Sim, velho Toda a realização de cracker Ele não dá um sítio a pressão Estou lá na gaveta Excelente, excelente, Marshall Olha o Marshall Fez o corte Tocou aqui fora da área Isso, isso Belo corte do Rubem Reves Caiu e é penalti Penalidade máxima E aí, é Rakan Sai lá no Gloo, velho E vamos nessa Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, cara Sai lá no Gloo não tem como Ele é muito mito, velho Vou tentar aqui Aqui, cara Seu tutorialzinho Vou tentar Gol 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 Do Weston United Sai lá no Gloo na cobrança de peró Mano, esse goleiro ficava no meio Ele já ia dar tempo dele pegar Porque o goleiro foi muito mal cobrado E eu tô aprendendo ainda, galera Eu ainda tô aprendendo, mano Já entendi mais ou menos Caramba, louco Eu tenho precisado de dois defensores Pra conseguir tirar, velho 3x0 Jogo mais do que decidido Agora vai ser só pra passar a chave Deu uns 45 minutos finais Mandou Não, cara Se atrapalhou feio ali Escofei No rebote ali Ele chutou na trave Mas o Crayson Pelo amor, cara Hoje o Sai lá no Gloo Tocou Vai, Calé E juntou pro gol Gol É do Weston United KDR, velho Mais um Só mais um, né, cara 4x0 e eu vou em busca de mais Eu quero fazer mais gols, velho Tá fácil, tem que aproveitar, né, velho Pra aumentar o saldo de gols Isso, cara Excelente Jogou aqui fora da área Chute pro gol Gol Do Weston United Cara, eu juro pra vocês, mano Não, velho Antes que pinta uma dúvida Olha, cara Tá muito Fácil, velho Olha isso Tá tudo certinho, cara Antes que alguém falha, mano É que o NOS tá dando tudo certo mesmo, cara O time tá muito bom, velho 5x0 Aí sim, cara Eu vou em busca de mais Cada vez mais É muito legal Acabou aqui 5x0 só, mano Eu queria fazer mais Mas não deu tempo Beleza, cara Que goleada, mano Agora eu me lembrei A maior goleada que nós tínhamos feito Era só 3x0 Cara, o time titular ainda tá bom, cara Vou com o time titular aqui Quero ganhar Eu vou ter que tirar o Ben Neves aqui Pros cansaço Botar E o Saliano Gloo Não tem como tirar ele, né, cara Então depois eu tire Pra botar o Gaud Beleza, vamos nessa Lendário Vou tirar a chuva, né, cara Que ele jogar duas vezes na chuva Ninguém merece Lado tá bom Bora lá Lendário No London Stadium Vamos jogar em casa Primeiro jogo Quando o Borussia Mönchengladbach Já tem que fazer o resultado Pra dar uma volta Cara Vou dar um time de reserva E ficar tranquilo Vamos nessa Vamos nessa, né, cara Agora meu time veio 100% motivado Depois daquela goleada O Borussia Mönchengladbach Não chega a ser um adversário Que dá medo, né, cara Porque o elenco Tá muito forte Provavelmente muito mais forte Também do que o do Borussia Mönchengladbach E será que pinta outra goleada hoje? Não sei, cara Eu não vou ficar subestimando Porque é lendário, né, mano Dependendo do time Vai ser muito difícil De qualquer jeito Beleza, pessoal Vamos nessa bola rolando Aqui No London Stadium Estamos em casa, né, cara No jogo passado Lembrando que foi fora de casa Que pintou aquela goleada Então, cara Estamos muito melhores O time tá bem ofensivo, mano Não acredito Olha, parceiro Muito bem Escofeio Repote Consegue tirar Zaga forte Fego Lhe cruzou pra área Sobe de cabeça O goleiro faz A defesa impossível, mano Vamos nessa Tem um jogador machucado Mas eu não quero nem saber, cara Puxando o ataque Chute pro gol E que chute Feio Fego Não sabe nem chutar A bola, cara Boa, cara A gente não tá impedido E vem fazendo a jogada Muito bem Ih, cara Que isso O cara foi no meu corpo E fez não deu nada Boa, boa Do Coru E até que chute pro gol 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 É do Western United E já, mano É docinha Olha lá Muito esquisita Olha isso Será, cara Que é o IR Mina Do nosso time Olha lá, cara Que golaço, mano Que golaço E sim, cara E sim, mano Do IR Mina Do nosso time, né, velho É, cara Até agora Por aqui Tá ok, né, velho Sem falar Da roubalheira, né Que tá em cima de nós E esse juiz Tá de brincadeira Velho Falta perigosa, mano Pertinho, velho Não sei se ele daria a pena Se fosse na área E veio o cabeceiro Pro gol Escofé No rebote Gol Do Borussia Mão Chega na barra Cara, eu tô falando Escofé Tá rebatendo demais Na área Cara, é todo lance Excelente Tem que ter um zagueiro Pra salvar, né Tua barra, Escofé Eu sei, beleza Fez uma defesaça, cara Mas, pô Tem que ir mais pra cima Sei lá Pra outro lugar, mano Porque tá dando Muito rebote Olha que jogada Cara, tô me pegando Ele lá, mano Tô puxando ele na área Vai lá, não Não deu Não deu Sobrou Cara, faz o gol Gol É Do West Ham United Verstongue Aí sim, velho Olha lá, mano Verstongue, cara Zagueiro e volante Marcando gol aqui, mano Pensei que era um fregulha ali, né Porque eu pensei Que o Verstongue ia estar lá Nessa hora Não, cara Velho, tá de brincadeira Pra fora Eu pensei que ia ser gol, mano 2x1, né Dentro de casa Tomamos um gol fora Mas eu acho que Tá um placar controlado Pra chegar na volta E vencermos E o Man of the Match Foi o IR Mina Zoeira, né Foi o Kui até Jogou pra caramba mesmo, velho Beleza, galera O jogo contra o What4r Vai ser no próximo episódio Também Eu acho que eu vou simular Isso daqui É, galera Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Deixa aí o gostei Que o gostei é muito importante Pra mostrar que vocês realmente estão gostando da série Pra me motivar a trazer cada vez mais Pra vocês Nas quartas de final da EFA Cup Da EFA Cup, né, velho Beleza, vamos fazer treinamento aqui, velho Vamos ver como é que eles vão se sair E C D C C F Nossa, Edivad E, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado aí, mano Não esqueça do gostei Que o gostei é muito importante Pra mostrar que vocês estão gostando da série O que vai me motivar cada vez mais A trazer pra vocês E também É claro Se inscreve aí no canal, cara Se você não conhecia Vai ser muito importante também Você se inscrever no canal Você não vai se arrepender E Até a próxima E Falou Tchau